Um caminhão se envolveu em um acidente hoje no quilômetro 263 da BR-101 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O condutor do veículo morreu no local. Segundo a superintendência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, o veículo pegou fogo após tombar por volta de uma hora da tarde. Equipes do corpo de bombeiros se mobilizaram para conter o fogo e continuam atuando no local. A Polícia Rodoviária informou que será aberta uma investigação para determinar as causas do acidente.